O que eu tô vivendo não é brincadeira Subteço mais que um elevador Sempre na corda bamba, na pendura de favor O que era após, pra mim hoje eu morro Sempre correndo atrás, eu não paro um minuto Faço bicora extra, não recuso serviço Na sua obra eu me viro, sou bom pra qualquer obra Que troca seu trabalho, fico sempre mais pobre Tá, 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 tá demorando muito Tão me enrolando demais Abuso de paciência Isso eu não aguento mais O que eu tô vivendo não é brincadeira Subteço mais que um elevador Sempre na corda bamba, na pendura de favor O que era após, pra mim hoje eu morro Sempre correndo atrás, eu não paro um minuto Faço bicora extra, não recuso serviço Na sua obra eu me viro, sou bom pra qualquer obra Que troca seu trabalho, fico sempre mais pobre Tá, 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 tá demorando muito Tão me enrolando demais Abuso de paciência Isso eu não aguento mais Tá, 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 tá demorando muito Tão me enrolando demais Abuso de paciência Isso eu não aguento mais O que eu tô vivendo não é brincadeira Subteço mais que um elevador Sempre na corda bamba, na pendura de favor O que era após, pra mim hoje eu morro Sempre correndo atrás, eu não paro um minuto Faço bicora extra, não recuso serviço Na sua obra eu me viro, sou bom pra qualquer obra Que troca seu trabalho, fico sempre mais pobre Tá, 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 tá demorando muito Tão me enrolando demais Abuso de paciência Isso eu não aguento mais Tá, 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 tá demorando muito Tão me enrolando demais Tá, 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 tá demorando muito Tá, 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 tá Obrigado.